Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver o meu bem, pois há um lugar Em que o som brilha pra você chorar, sorrir também E depois dançar na chuva quando a chuva vem Melhor viver o meu bem, pois há um lugar Em que o som brilha pra você chorar, sorrir também E dançar dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva vem E dançar na chuva quando a chuva vem